Oi pessoal, tudo bem? Com vocês aqui é a Rainbow Dash e novamente no canal do Lui Heritage! E hoje eu estou aqui com o pai da Lúlia, o Garoplextor! Olá galera! E junto com a irmã dela, a Clara Shimmer! Oi pessoal, tudo bem? E hoje nós voltamos aqui no Minecraft Dungeons, depois de muito tempo! Para continuar a nossa série! E nós vamos jogar na missão Canil dos Cactos! Bora lá? Bora! Então bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Parece que esse negócio aqui é muito bonito, hein? Bora lá! Eu sou esse aqui amarelinho, ó! Eu sou a rosa! E o garô é o azulzinho ali! Isso aí! Encontre o templo! Olha, tem um porco aqui seguindo a gente! É meu animalzinho de estimação! Olha só, tem que achar esse templo aí, pelo jeito aqui é um labirinto! Nossa! Difícil! Nossa, eu estou clicando nos meus monstros aqui! Meu Deus, calma! Tem muito monstro aqui! Eu estou clicando nos meus monstros aqui! Gente, eles têm flechas! O quê? Ai, a gente confunde os personagens mesmo, igual das outras vezes! E agora de três vai ficar mais bagunçado! Mas vai ficar mais divertido! Vamos matar a vaca! Ai! Meu Deus, tem um bebezinho aqui! Ai! Nem vi esse polvo aqui! Estava misturado com as vacas! Ai, eu estou confundindo meu personagem! Cadê eu? Ah, estou aqui! Eu estou perto do garoto! Vamos lá, vamos lá! É um bebê aqui! Bebê zumbi! Vamos matar a vaca! Vamos matar a vaca! E ainda matando os zumbis! Toda hora eu me perco aqui! A setinha está pra lá! Meu Deus! Eu vou gostar é lá! Matar o bebê! Vamos pra lá! Tadinho dos bebês zumbis! Olha! Oh, maçã! Eu vou ser minha vida! Minha vida! Eu vou morrer! Calma, 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 calma! Calma! Eu vou tocar o apartão! Calma que eu vou tocar o apartão! Prontinho, prontinho! Eu tenho que ficar prestando atenção, né, gente? Porque eu não quero morrer! Ninguém quer morrer! É, claro! Não é o seu pai, Clara! Nada! Ah! Nossa senhora! Calma, minha vida! Eu preciso... Me protejam! Peraí, gente! Eu vou ficar aqui no cantinho, ó! Tá, vou proteger a Dash, ou Clara! A Dash tá molenha, hein! Tá, a Dash tá pra aqui! Cuidado com ela! Ai, meu Deus! Eu tenho que esperar o tempo da poção! Vocês têm que me proteger, hein! Vem, Dash! Só fica mais fácil! Ah, não! Eu morri! Mãe, me salva! Vamos salvar! A noite chegou! As criaturas estão surgindo! Revener amigos! Pronto! Aqui! Ai, meu Deus! Uma vez que eu vou... Eu vou soltar um barco... Um barco de artifício! Nossa, minha vida! Peraí, peraí, peraí! Aí, galera! Somos prêmios! Vai ser bom! Ai, você querer! Faz tempo que eu não falo somos pros, né, gente? Só todo vídeo! É, só todo vídeo! Ó, tô esperando a hora! Pra eu soltar! Ai, ele vai explodir! Meu Deus! Garou, garou! Ah, sua vida! Sua vida, bebê poção! Eu sei que eu grito demais, né? Na hora! Ainda bem que vocês falaram! Eu tô me perdendo aqui! Então, peraí! Tá aqui pra cima! É pra cima! Ah, seto é pra lá! É pra cima! Não me deixe sozinha! Não, porque tem medo, né? Não, claro que não! É porque a gente tá passando isso! A tia da vaquinha tá quase morrendo! Ai, a Potter Shai não ia poder ver isso, não! Mas você falou que tava à noite! Ah, eu não sei! Eu acho que é porque eu morro... Ah, eu não sei por quê! Mistério! Ah, a Clara, você vai morrer! Pronto, já peguei minha vida! Calma! Eu sou essa! Ai, eu queria pegar... Ah! Meu Deus, os monstregos! Olha lá, mais deles! Que tanto, viu? Que que é isso? Ai, eu tenho... Ó, a hora que tiver um monte de bicho, eu vou soltar meu livro de almas! Pula aqui no buraco! Aqui, ó! Ah, você é assim! Ah! Não, tá doido, garou! Ei, eu gosto... Eu só tenho duas flechas e eu gosto das flechas! Alguém quer que um pouco a ver? Vamos, bebê! Não, não, não! Não, eu podia... Gente, alguém solta o livro de almas? Tem muito aqui, ó! Ah, eu morri! Eu morri! Eu morri! Gente, me salva! Ó, a noite chegou! Socorro! Ai, minha vida, socorro! Meu bichinho, meu bichinho! Me dá vida, me dá vida, me dá vida! A noite causará dano em você em 25 segundos! Eu acho que eu sou essa, não sou não? É, vou te salvar, vem! Gente, sabe por que a noite chegou? Porque eu morri! Mentira! Ah, não! Gente, a noite vai causar dano em 10 segundos! Me salva! Ai! Ah! Gente, eu não sei onde estou! Não estou aqui dele! Aqui, ó! Ah, ali vai! Ae, galera! Somos presos! Nada aconteceu, todo mundo está bem! Você vai morrer de novo! Meu Deus! Ai, prontinho! Prontos! Soltei! Ai, calma! Lá vem eles de novo! Aqui, ó! Pega a vida, pega a fibra! Ai, deixa eu pegar! O que é isso? Ai, isso é uma bomba! Cadê a vida? Eu não estou vendo... Ai, eu me fugiu! É, porque a sua vida já está cheia! Eu não sei o que... Pronto, vou deixar o dinheiro! Eu não tenho... Ai, eu não tenho mais flecha! Tem o baú! Pega o baú, lá deve ter flecha! Ah, é, seu... Olha os bichos! Ah, que mentira! Calma! Cadê eu? Cadê eu? Eu estou aqui! Eu não vi o bicho! Olha, eu sou de arma! Pega a arma! Meu Deus, eu não ganhei nada! Pera aí, gente! Pera aí! Ah, são os frãs! Aqui está morrendo! Aqui um marco! Eu estou um pouco morrendo! Que interessante! Brinks! Ai, como que eu venho de nível? Ah, não fui eu não! Foi agora! Como que eu vejo meu inventário mesmo? Ah, depois você vê seu... É, depois você vê seu inventário! Peguei um marco! Põe a flecha para cima aí, a seta para cima! Tá! Isso! Ai, eu ganhei essa flecha! Qual flecha? Aqui, ó! Põe aqui, então! É a mesma que eu tenho! Não, não, ela é mais forte! Isso, bora! Pronto! Onde a gente tem que ir para lá? A setinha está lá em cima! Não dá para ver direito por causa do coraçãozinho da Clara e eu estou me perdendo! Ai, tem um bicho aí! Mata ele! Tem que ficar atenta! Mata, mata! Já matei! Vamos seguir! Hoje é estou preparada! Você vê o bicho? Aí eles vão... Ah, o baú! Deixa eu pegar! Ai, brigadinha! Deixa eu pegar! Obrigada! Ó, ó, garoto! Sua vida! Toma cuidado, vem se eu vi algum bicho! Tá, já tomou! Minha vida dá! Tomei um suquinho aqui e já fiquei mais forte! Mas, bichos, eles não desistam da gente! A gente não quer mal, mas como eles estão vindo atacar, a gente bate nisso, né? A gente quer mal deles, sim! Eles são maus! Ah, é mesmo? Eles são maus! Então... Oh! Sobe, sobe! Tem uma velhinha ali em cima! O quê? Uma velhinha! Que vela! Não estou vendo nada! É velhinha! Uma velhinha! Ah, tá! Uma senhorinha? Uma senhorinha! É, uma senhorinha! Ah, tá! Nossa, cadê o limite? Almo, alguém disse... Aê, galera! Não fui eu que soltei, mas foi... Foi eu! Pronto! Soltei aí um... Peraí! Eu não tenho flecha, amor! Ó, vai explodir! Você não tem flecha! Uau! São os próximos! Tem que ir batendo em mim, eu nem tô vendo! Galerinha! Lulitinhos! Já vai deixando o seu like! Deixa aí se você estiver gostando! E se for novo no canal, Dash? O que eles têm que fazer? Tem que se inscrever para se tornar um lulito! São os próximos! Subi de nível! Tem que ver eu subir de nível! Nossa, depois de estéril! Aqui, ó! Bebês morrendo! Bebês... Ah, o totem, ó! Aham! Ah, ele pode! Sai daí! O totem não, ele é de pegar a vida! Ah! Aí, ó, a vida do garoto! Eu já sabia, tá? Eu tava trolando! Aí, quando o rabo tinha a vida dos outros, ele cai! Alimente um sinalizadores? Ah, lá vem os bichos! Peraí! Bom, a gente tem coisa pra fazer aqui! Sim! Muitas coisas, guys! Achou um! O que tem que colocar? Ah, tá no ar! Eu não sei! Matam, matam! Pronto, um já foi! O que é isso? Peraí, como que faz? Ah, tem que bater? Não, é só clicar no ar! Ah, então! Aí, mais um! Falta dois! Falta dois! Peguei uma maçãzinha aqui, mas acho que a gente não precisa! Deixa eu ver! Ah, tem um bicho aqui embaixo de comigo! Ai, meu Deus! Ele se pode! Meu Deus do céu! Cadê eu? Cadê eu? Socorro! Help! Help! O que? Que? Ai! Pra cá agora, ó! Aqui, aqui, o Dash aqui, ó! Pega a vida, pega a vida! Onde? 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 Pronto, aqui, ó! Aqui! Como que você fez isso? Ué, eu tenho o B! O livro de almas dela faz isso! Não sabia, não! Pra direita agora! Vem, 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 galera! Peraí, tem seta pra lá! Isso! Vamos correr! Onde que a gente sobe? Nossa! Não sei! Então os nubes não sabem! É, gente, eu não sou um nubi, não! Eu tô pedindo que não sei! Peraí! Olha os bichos! Já preparam! Peraí que eu tô seguindo o garoto, porque eu não passei! Ah! Onde a senhorinha tava! Eu não vi essa senhorinha, mas ok, né? Aqui, ó! A gente vai passar por aqui, ó! Por cima! Eu deixei o pão! Onde tava aquele topo em frutinho naquela hora? Eu tava aqui! É por causa que o bicho me coisou lá! Me coisou! Olha lá, mais um! E bate nele! Não precisa bater! Você tá ficando lá! Não precisa pra cá! Agora deve ser pra cá! Ai, quase cair! Agora deixa que eu vou, tá? Ah, então vai lá! Eu sou corajosa! Ai, eu caio! Será que alguma coisa vai explodir? Eu acho que não! Encontra o templo! Como? Temos mapinha? Temos, né? Aqui, ó! Cai, cai, cai! Caindo bate nele! A Dash já matou! É, soprou! Olha o porco seguindo! Não faz nada, esse bicho! Vamos achar o templo! Porco preguiçoso! Super preguiçoso! Vamos fazer bacon desse porco da Clara! Ai, tadinho! A Flutha Shai não vai gostar de saber isso! Ela vai assistir o vídeo, não vai? Ah, ela vai assistir! Ela vai assistir! Ó, já prepara a Flutha! Ai, meu Deus! Livro de aula, saca a cara! Ai, soltei! Soltei o beijo! Nossa senhora, calma! Pega a vida! Ai, deixa eu pegar! Mas é que eu já... Eu acabei de beber a poção! É só ficar aqui no meio desse... Oh, Jenter! Ah, tá! Só ficar aqui, eu não tenho flecha! Só bisseite pra matar todo mundo! O bicho aqui é forte, hein? Nossa, o Creeper's forte, né? Acabou o toque! Acabou? Ah, tem tempo! Tem tempo! Não, então... É por isso que ele acaba quando todo mundo tá cheio! O que que tá acontecendo? A gente vai vir em chefão daqui a pouco! Ai, chefão! Guarda o toque do chefão, hein, cara! Que toque! Não, da poção! Ele vai carregando igual o fogo de artifício! Aê! Ah, não! Ah! Ah! Ah, você tá maldinhoso! É o cavalo! Misericórdia! Cavalo esqueleto! Bate, bate! Eu morri! Ai, nossa, só na hora que eu bebo a poção! Pera aí, gente, eu vou preparar o livro de alma! Vou pegar uma TNT! Cadê o bicho? Dinamite, isso! Toma cuidado, garoto! Ah, tá bom, pico! Ai, não, não, não! Ah! Ué, cadê eu? Ah, tô aqui! Peguei uma flecha! Deixa eu ver isso aí! Tem uns itens aqui pra vocês! Pegando tudo, guys! Pegar! Eu tô achando que isso não era um chefão, não! É, gente, que medo! Ai, minha vida! Claro, solta esse totem! Ah, meu! Você soltou lá pra trás o totem? Não, né? Não, aqui, ó, o totem! Aê! Aqui, vamos ficar aqui! Minha vida já tá cheia! Vamos lá! Olha lá! Vem cá, tá vindo! Mata o porco pra pegar o negócio! Ah, tá bom, cara! Ai, mata! É pra você! Deixa eu pegar! Aqui, pegou! Ah, esse amarelo é pra mim! Porque tava coisa... Ali na frente tem um monte de bicho! Pessoal, você aí que tem Instagram, já segue a Luli lá, hein? É arroba Luliherit! Matei esse mago aqui! Mago? Ah! Ali, ó! Será que o templo é muito distante? Eu não sei! Ah, e pega de agilidade! Ih! Ah, minha vida! Samiki, 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 Samiki! Vem, vem, vem! Pau de suprimentos! Vamos que o templo é distante e a gente precisa terminar esse vídeo! Nossa! Sim, galera! Sim, sim! Olha o flash, ataque em todo mundo! Ai, que que é isso? Meu Deus! Quem que tá comendo? Calma! Ó, geminha! Os esqueletos têm medo! Os esqueletos! O esqueleto é inscrito no canal! Igual vocês! Bora, bora! Aqui pra cima! Mate o Creeper! Pronto! Ah, olha! A gente chegou! Eu, né? Ó, tem que clicar no A aqui! Pra desbloquear! Ué! Ali é a chave! A gente tem que dar a volta! Você viu o Néstor? Pera! Eu tô pedindo que viu ali, ó! Eu vi! Eu vi sim, eu vi! Aqui também precisa de uma... Precisa de uma chaveção! Por isso que isso aqui é um labirinto? Ah, faz sentido! Eu não tô pedindo nenhuma chave azul! Ah, não! Gente! Pera aí! Susto! Ah, não! Ah, brincadeira! Morre, morre, morre! Não, pera aí! Não cansa essas flechas! Veio um monte de... Ah, que que é isso? Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus, vou morrer! Tchau, beijos! Amo vocês! Ah, não, morri não! Já foi! É porque a querida Pro aqui soltou, né? Estou fazendo! Soltou fazendo alguém! Deixa eu pegar? Pode pegar! Obrigada! Olha ela! Ela tem o rostinho, ó! Vamos lá! A gente vai abrir a porta azul! Ah, os bichos! Nossa! Olha eu soltando coisa errada! Vem, gente! Ah, tem um... Ah, tem um... Gente, vem cá! Ah, lá, a Dash tá lá embaixo! Cadê a Dash? Ah, lá, lá embaixo! Ué, cadê a? Ah, não! Eu peguei a chave! Será que eu larguei ela? Não, vocês devem... O bicho deve ter te batido! Ah, mas não perde a chave! Aí! O que aconteceu? Eu voltei! Não sei! É porque eu fui muito longe! Aí, gente, pera aí! Eles estão preparados ali pra tacar na gente! Ah, não tem base com isso! A gente não pegou a chave! Eu peguei! Ela ficou nas minhas costas! Ah, será que você apanhou? Você perde a chave? É, que eu me protejo! Viu seus... Doidões! Por baixo também vai! Vamos lá! É, né? Vai, vai, vai! Vai! Aí! Já pegou a chave dourada! Ih, ela tem que pegar umas pedaços! Ali, tá ali em cima! Eu tinha visto naquela hora! É, eu também vi! Acho que agora vai sair uma ponte daqui! Acertei! Agora a gente mata esses bichos tudo aqui! O que que é? Alguém solta o livro de alma! Solta! Aê! Aê, poxa! Tudo bem? Começaram esses bichinhos mesmo? Ah, ele vai fugir aqui! Gente, pera aí! Aqui! Peguei! Agora nenhum bicho pode me atacar! Gente, eu tô doida! Eu tô indo lá pra baixo! Eu também! Tô indo tudo torto! Ai, meu Deus! Pega aí a chave! Tá na chave dourada mesmo? Onde tá fora? O garoplextor! Ah, me sigam, guys! Garoa, pelo amor de Deus! Não perde a chave, viu? Vem cá! Vamos lá, Bri! Me proteja! Eu tô olhando só pra sua chave! Pra ver se ele vai estar aí com você! Então sobe aí! Ah, não! O que que é isso? Vem cá, ó! Abre lá! Vamos lá, Bri! Eu vou matando os monstros aqui! Ó, não matando os monstros invisíveis! Olha, Lê! Aê! Uhul! Vai deixar a sua roupa pra trás? Deixa! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Minha vida! Aqui, ó! Só quando eu bebo a poção? É! Não tem alguém morrendo aí, não? Ai, agora! Preciso de um livro! Ah, mas tem que juntar a alma, né? Quem? Tem que... Ah! Vai esgotar! A gente tá morrendo! Eu tô morrendo! Galera, eu amo vocês! Ah, não! Pera aí! Eu não consigo soltar o bichinho! Que bichinho? O porco? Não! O outro! O totem! O totem! Isso! Aê! Pronto! Vamos lá! Dê! Ai, ai, ai! Aleluia! Aê! Vamos embora! Vamos continuar, então, matando esses bichinhos! Tem a gente chegando nesse templo, não é? Acho que sim! Olha, tem uma flecha! Ah, não! Que tanto de gente morreu! E eu não tenho flecha, né? Não! A noite vai chegar! Quer ver? Ó, a noite chegou! As criaturas estão surgindo! Opa, opa! Desculpa, a gente foi ele! Ah, perdi errado! Ali, eu ali, ó! Tem uma caveira ali, sou eu! Tudo aqui, Clara! Me salve! Ah, não! Se a gente perder tudo, aí não! Pronto! É, tô ajudando a Dash! Solta o totem aqui! Ai, eu soltei! Aqui, pronto, soltei! Aí, solta o totem! Ai, ai, ai! Fica aqui! Meu Deus do céu! Ah, não! Eu tô perdendo a vida toda de novo! Solta essa bomba aí! Claro, solta! Ah, eu morri! De novo? Eu morri, é porque a bomba explodiu em mim! Aí a noite chega! Olha, olha! O zumbi roxo! Olha o zumbi! Meu Deus, ele é muito feio! Hoje a Dash tá molendo! Já morriu há três meses! Ai, gente! Até agora eu não morri! Estou falando! A Dash tá molendo! Fica falando não, Clara, que a gente vai morrer já já! Vem cá, garoto! Corre, tchur! Tô correndo! Ih, vem! Eita, lasqueira! Já pegamos o quarto! Lê, 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 lê! Ah! Já solta o totem aqui! Pronto! Olha, a Clara subiu de nível! Eu não soltei o totem! Aí! Muito bem, muito bem! Parabéns! Vamos lá! É, então, né? Retiramos o que dissemos! Pronto! Eu só sei que eu tô batendo nas coisas aqui, eu não tô nem vendo! É, eu só vou clicando no botão! Ah, ele... Não, não foi! Ah, que que é isso? Eu só vou atirando! Eu só queria um livrinho de alma nesse momento, mas tudo bem! Passamos bem! Aqui eu tenho! Aqui, ó! Pronto! Não era isso que eu estava me referindo! Eu queria pra bater nos bichos mesmo, mas tudo bem! Eu tô precisando de vida! Ah! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, gente? Pronto, eu só sei mais um pouco! Tô invisível! Ninguém tá me vendo! Aê, vamos! Entra no tempo! Aê! Calma, Dash! Será que é? A gente é! Conseguiu! Vamos? Conseguimos? Vamos! Aê! Vitória! Até que enfim, hein? Isso aí! Conseguimos! Então, pessoal, essa foi a missão de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu morri algumas vezes, mas a gente conseguiu fugir! É isso aí! Deixe seu like, Dash! Se você gostou, se inscreva no canal se for novo por aqui! E siga a Lully lá no Instagram, que é arroba LullyHarrity! Um beijo pra todos vocês! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!